Amar pode doer Fica difícil, às vezes fica difícil sim É a única coisa que nos faz sentir vivos Na foto guardamos o amor Memórias criamos para nós Onde os olhos nunca fecham, o amor nunca se quebra E o tempo congelado, enfim Você me guarda, no bolso da sua calça rasgada Me abraça até nos encontrarmos Sozinha você nunca estará Espere até eu voltar Mulher Silva, você tem letra, tem história Amar pode doer Às vezes pode doer assim Mas a única coisa que eu sei Quando fica difícil Às vezes fica difícil sim É a única coisa que nos faz sentir vivos Na foto guardamos o amor Memórias criamos para nós Onde os olhos nunca fecham, o amor nunca se quebra E o tempo congelado, enfim Você me guarda, no bolso da sua calça rasgada Me abraça até nos encontrarmos Sozinha você nunca estará Espere até eu voltar Sozinha você nunca estará No bolso da sua calça Sem Ahmismo Legenda Adriana Zanotto